Alegria, alegria, cantem e louvem ao Senhor O coração alegre, a formosei o rosto Meu coração se alegra, quando eu canto ao Senhor Minha alma se regocija, quando eu louvo ao Senhor Sinto-me uma criança, encho-me de esperança Tudo isso acontece, quando eu canto ao Senhor O tempo pode fechar, a tempestade chega Em meio a tribulação, lá estou eu a cantar Pois quando canto louvores, é como uma oração E o Senhor me responde, mudando a situação Meu coração se alegra, quando eu canto ao Senhor Minha alma se regocija, quando eu louvo ao Senhor Sinto-me uma criança, encho-me de esperança Tudo isso acontece, quando eu canto ao Senhor Não importa o momento Que passando estiver, seja bom ou ruim Não deixe de cantar Coloque em sua boca Cânticos de vitória Que pelos olhos da fé, que pelos olhos da fé Veja a bênção chegar Meu coração se alegra, quando eu canto ao Senhor Minha alma se regocija, quando eu louvo ao Senhor Sinto-me uma criança, encho-me de esperança Tudo isso acontece, quando eu canto ao Senhor 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 Quando eu canto ao Senhor